Fala pessoal beleza sejam muito bem-vindos eu sou Carlos Tunado estou trazendo mais um vídeo para vocês um vídeo diferente que eu quase não trago no meu canal mas espero que vocês gostem vou falar um pouco sobre as gerações de consoles dos nossos amados videogames é hoje o vídeo traz a primeira geração completa vou estar falando um pouco sobre cada console, plano de fabricação, a fabricante vou estar tentando passar vídeos sobre eles para a gente conhecer realmente a jogabilidade os games é como que era se não tiver vídeo é porque são conteúdos muitos antigos eu vou trazendo slide para a gente está conhecendo um pouco sobre o videogame lembrando que vai da primeira geração até a última esse é só o primeiro vídeo de uma série de vídeos então conto com vocês para apoiar deixar aquele like você que é assinante do canal muito obrigado por me acompanhar você que chegou aqui porque estava curioso como eu para saber qual era a primeira geração de videogame de todos os tempos não esqueça de se inscrever e ao se inscrever marca o sininho para não perder os próximos conteúdos e vamos então ver o primeiro console de todos os tempos da primeira geração de videogame galera vamos assistir agora um vídeo que é a propaganda de lançamento do magnavox odyssey que é considerado o primeiro videogame de mesa de todos os tempos que foi lançado em 1972 por esse vídeo dá para a gente ver realmente como que era a jogabilidade do controle como que funcionava o videogame como que era a gameplay em si dá para notar que era um jogo muito simples mas pela pelo ano de lançamento já foi uma coisa assim nossa que maravilha porque não existia dá para ver aí que junto com o videogame vinha um encaixe transparente que você colava na tela da televisão para fazer a aparência do cenário e o jogo consistia somente em você controlar dois pontos né um na direita e uma na esquerda que mexia na horizontal e um ponto que ia da direita para a esquerda na vertical a finalidade era você rebater esse ponto para o seu adversário no controle dá para ver tanto que é simples né era um botão que girava se você quiser subir girava para a esquerda se quiser descer vir girava para a direita então é um jogo muito simples é tem uma curiosidade que foi lançado em 72 mas chegou aqui no brasil só em 82 então 10 anos depois que chegou no brasil o magnavox odyssey e ele era de cartucho dá para ver aí como ele era e na propaganda eles enfatizam que a família toda ia jogar naquele jogo simples você vê que ele usa os dois adultos no no na propaganda em vez de usar criança tanto aí pessoal pela gameplay aí pelo vídeo dá para a gente ver como que era o magnavox odyssey vamos continuar aqui ver o segundo console que foi lançado na primeira geração segundo vídeo que a gente está assistindo é sobre o pong que é o segundo videogame da primeira geração que foi lançado em 1975 mas pelo vídeo dá para a gente ver que está muito mais é no tempo né tá muito mais para trás do que a propaganda do magnavox odyssey é o seguinte pessoal porque o projeto do pong foi foi descoberto por dois engenheiros só que eles não patentear nem nada eles continuaram a como é que se fala a pesquisar sobre como que funcionaria melhor e foi desenvolvendo e nisso não pegaram patente nem nada e em 1975 formou a atari a atari pegou e deu continuidade aquele projeto e fez o pong inclusive a magnavox que lançou primeiro o magnavox odyssey processou a atari por falar que está quebrando direitos de patente então teve um rolo lascado e uma treta mas depois foi tudo legalmente né esclarecido severa muito simples né ainda na tv preto e branco pessoal aí conseguia né jogar foi um feito histórico usar três pontos na na tela com a linha no meio para simular um jogo né então isso aí foi o pong que foi lançado em 1975 após o lançamento do magnavox odyssey só que eu adaptar em si no início não era um projeto de console de mesa doméstico era um arcade né no caso de ficar embarque as magna inclusive essa máquina que eu vou pôr aqui a imagem para gente ver só depois do sucesso que fez dessa máquina arcade de pong que teve uma pessoa dentro da atari que falou vamos fazer isso para ser usado doméstico no doméstico né um console menor para pôr em televisões então daí pra frente que ele foi considerado também como um console de mesa e o pong é o segundo console aí da primeira geração a dar as caras né nesse mundo fantástico é o mundo dos jogos eletrônicos o terceiro videogame que vamos falar aqui é o philips telespio ele é da philips achei muita pouca coisa sobre ele na internet achei um vídeo slide tô passando aqui pra nós ver e um vídeo rapidinho mostrando ele era um videogame bem simples também era uma copia do magnavox como foi a atari né com o pong mas ele fez parte né dessa geração que iniciou o mundo dos jogos eletrônicos jogos de mesa os consoles e ele tem uma curiosidade que ele foi o primeiro videogame produzido lá na europa então esse é o philips telespiel da empresa philips que foi lançado em 1975 continuando a nossa primeira geração agora vem o quarto console de mesa que é o coleco telstar gente da empresa coleco foi lançado em 1977 pra mim esse game foi regredir né no tempo porque ele trazia o joystick no caso grudado no videogame você tem que tinha que jogar né com a pessoa do lado não tinha que a mobilidade de ficar onde você quisesse mesmo com o fio o controle dar mais mobilidade esse não deu a entender no vídeo é que se as manivelas era preso na outra tanto o primeiro controle como o segundo mas ele fez muito sucesso porque devido ao baixo preço dele liderou a primeira geração de consoles esse é o coleco telstar então esse aí é no meu ponto de vista em verdade ele dá um upgrade na geração ele regrediu como eu falei antes pela moda o modo de jogar e os jogos era a mesma coisa né era um clone do pong e continuando a lista da primeira geração agora é a vez do telejogo da philco ford galera foi uma conjunção entre as duas empresas para lançar esse console mesa e ele é o primeiro console a ser lançado no brasil é uma réplica do coleco sem sem tirar nem pôr é uma réplica descarada até os controles é preso no videogame a única diferença aqui é que ele traz algumas opções para modificar um pouco os pontos na invés de ser ponto não dois pontos um na horizontal na vertical lado esquerdo lado direito e um no meio você podia pôr mais três pontos para dar assim um leve lembrança de uma mesa de 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 pimbolim né é e foi isso aí então foi depois que lançou o mega vox foi só se copiando né daí para frente é o que tava fazendo sucesso saiu mega vox aí a tarde copiou mega vox aí copiou a philips fez um totalmente também igual ao da atari aí o colega inventou um pouco como eu falei pra mim tava regredindo né pôr no controle tudo num só se quiser jogar não tinha mobilidade do controle tem um fio e agora o telejogo também por causa do sucesso né do colega o star que liderou aí a primeira geração devido a seu preço baixo a philco aqui no brasil falou vamos ganhar dinheiro com isso vamos lançar um aqui fazer só umas umas pinceladas modificações o pessoal vai comprar então esse aí foi o quinto console de mesa da primeira geração a ser lançado então tá aí pessoal esse foi o vídeo da primeira geração de consoles trazendo muita curiosidade coisas que eu não conhecia se você já sabia deixa nos comentários porque eu realmente foi uma surpresa a philips a philco e a ford fazer parte dessa primeira geração a gente viu também gameplay dos jogos muito simples mas na época foi uma coisa mágica né não existia nada daquele jeito e os controles também muito simples era manivela de itagirana então muita coisa foi novidade pra mim achei o vídeo legal se você também gostou deixa aquele like pra ajudar o canal a crescer você que é assinante do canal muito obrigado por estar me acompanhando você que chegou agora não esqueça de se inscrever se inscrever e marque o sininho para não perder os próximos vídeos um abraço e fui